Nesse vídeo eu usei um banheiro químico que dá pra dirigir, que por acaso eu apelidei de merda móvel pra enganar a polícia. Agora a questão é se vão descobrir ou não que eu tô escondido aqui dentro. Então já deixa o like aqui embaixo. Anjinho, está me ouvindo, anjinho? Alô? Já estou mandando no seu WhatsApp aí uma localização, ok? Vem até este local que eu tenho uma coisa pra te mostrar, tem uma web novidade, ó. Pegando aqui, velho, relaxa. Peguei, peraí aqui, velho. Cadê você, velho? Vem aqui no ponto, vem exatamente na localização que eu mandei, rapaz. Tu não te faz de salame, ok? Aqui, ué. Calma, é que bugou aqui o jogo, gente. Calma aí, gente. Dá um ajudinho aqui, velho, valeu. Opa, tudo bom? Mas que bosca é isso aqui, velho? Então, anjinho, agora nós temos o... Deixa eu entrar isso aqui também, deixa eu ver. Não, 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 só esse daqui, só esse daqui funciona, sabe por quê? Esse aqui é o mais novo merda móvel, anjinho, é o nome que eu tenho. Gente, não anda, gente? Não anda, não anda. É tudo isso aqui. Agora quer ver? Quer ver o que vai andar quando eu entrar? Deixa eu te explicar por quê. Então eu não tava andando? Porque cada merda... Eu consegui capotar um banheiro químico, velho. Não tem capote, não é o Rossi. Cada banheiro desse... Pronto. Cada banheiro desse aqui tem um... Como é que eu posso dizer? Uma impressão digital da bunda, entendeu? Então eu vou ter que... Exato a mesma. Eu vou vir aqui pegar o teu banheiro. Anjinho, anjinho, tô chegando, anjinho. Vê se isso aqui tá funcionando. Tem que ter que ter a impressão bundal. Gente, não, tá dando pra entrar dentro do carro, gente. Gente, deixa eu desbloquear aqui, gente. Pronto, desbloqueei. Ah, beleza, obrigado. Eu tava desbloqueando o banheiro, entendeu? Ali, tem outro carro aqui na frente aqui, ó. Já vou ver quem que é, porque eu vou... Meu Deus, eu não botei o cinto no meu banheiro, gente. Cara, desatento é complicado mesmo, né, gente? Então já vamos puxar o caixinho, que eu quero ver a polícia na minha frente. Quero ver bandido. Não, bandido não. Quero ver a polícia, entendeu? Anjinho, lembrando que as pessoas... Pronto. Lembrando, gente, entrem aqui no Conexão Brasil, ok? Pra jogar com a gente, não é mesmo, anjinho? Aí, isso aí mesmo. Anjinho, já tirei meu cinto. Vambora. Vambora, que agora tem muito trabalho pela frente, tá entendendo? Vamos puxar esse caixinho com velocidade aqui, entendeu? Velocidade. Porque a polícia não pode nos pegar, ok? Não dá pra roubar, tá? Não dá pra roubar, gente? Se não dá pra roubar, a gente dá tiro também, não tem muito problema também quanto a isso, entendeu? Porque assim, o que eu quero te dizer é que a pronticidade, a prontabilidade desse vídeo aqui, ela é muito eficaz, entendeu? Então por isso que a gente dá tiro pra cima, dá tiro pro lado, dá tiro pra baixo, dá tiro pra todos os lugares, entendeu? E agora a gente volta pro banheiro correndo. Gente, meu banheiro tá trancado, gente. Anjinho, anjinho, para, anjinho. Para de ser muito burro. Vem, nossa. Hum, não deu nada não. Deixa eu ativar a câmera aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver eles. Ó, ó. Não, não é possível, velho. Ah, esses caras tão cegos, não é possível. Agora dá pra cagar, nossa. Aqui, ó, tem dois banheiros aqui. Meu Deus, né? Sou tão cagando. Ai, tá me ferrando. O YouTube viu isso, cara? O YouTube viu isso que os caras falaram, velho. Que dá pra dar uma cagada agora. Não, mas os caras cegos, é cegos. Porque eu tava andando, velho. Não é possível que você não viu, velho. Ai, ai, mal sabe eles que não dá pra dar. Dá uma cagada. Já tá dando pra dar uma cagada que eu acabei de cagar, velho, ó. Tem um pedaço. Tá vendo meu volante ali? Tem um pedaço de cocô embaixo do volante ali. Dá pra ver? Anjinho, vamos dar uma volta. O que que tu acha? A gente puxa de novo nesse mesmo lugar ou a gente puxa em outro? Vamos em outro, né? Segue eu aqui, então. Segue eu aqui. Um brato aqui. Calma, é que eu travei no lanço aqui, gente. Gente, eu buguei dentro do banheiro, gente. Pelo menos dá pra ver como é que é o banheiro. Olha aqui, olha. É, não tem muito espaço, pra ser sincero, assim. Anjinho, vem aqui. Vem seca, vem seca, vem seca, vem seca, anjinho. Tô atrás aqui de você, velho. Você que porra. Você é dois banheiros químicos andando no meio da rua, velho. Nossa, olha aí. O cara não sabe nem dirigir, velho. Olha ali que coisa ridícula. Meu Deus do céu. Cheguei. Ai. Até olhei pro lado. Achei que você tava vindo e não veio. Tô ficando pronto, tô ficando pronto. Anjinho, agora eu preciso de prontidão tu, anjinho. Porque agora que é o bagulho seguinte, agora o bagulho vai ficar louco, entendeu? Ah, relaxa. Agora o bagulho aqui vai ficar potente. Pô, olha que ó. Potente. Cara, eu não quero mais nem saber de conversa, entendeu? Eu puxei o cachrinho, rapaz. Tá entendendo? Oiginho, oiginho, faz isso. O quê? Fica fazendo isso daí quando eles chegarem. Oiginho, vai aparar com essa desgraça aqui logo antes que a polícia apareça, rapaz. Vai lá, vai lá. Eu tô com medo. Tá, eu já tô posicionado, liguei o barracão aqui. Tô ouvindo polícia, tô ouvindo polícia. Chegaram, 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 chegaram. De novo sem ninguém, cara? A merda desse banheiro, velho, aqui. Pelo menos dá pra cagar. Deixa eu dar uma aqui, ó. Tá, acho que eles se viram, eu acho. Tem alguém aqui dentro. Eles estão aqui, bate... Vamo, 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 vamo ficar mula desse banheiro, velho. Alguém cagando nessa porra. Esse tem alguém cagando nessa porra. Muito bom, velho. Bora, 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 bora. Antes que eles voltem aqui, sei lá. Vem, 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 vem. Tô sentindo aqui. Meu Deus, anjinho, depois tu limpa, cara. Depois tu limpa o... Depois tu limpa o c... Anjinho, agora vambora. Você capotou de novo? Não, tô tribo aqui, velho. Cada vez que eu vejo as coisas que anjinho faz, eu fico mais triste, velho. A humanidade realmente deu errado, tá entendendo? Calma aí, cara. Ô, e se a gente puxar um banco central? Viado, eu tive uma ideia de vídeo. Se as pessoas quiserem, tem que comentar muito. O que que tu acha de 10 banheiros químicos roubarem o banco central? Imagina a reação do policial, viado. Imagina 10 banheiros do nada andando, assim, do nada, velho. Mano, dá pra fazer muito vídeo com banheiros químicos. Dá pra fazer 20 banheiros químicos dando fuga ao mesmo tempo. Dá pra fazer 10 banheiros químicos roubando o banco central. Dá pra fazer várias coisas. Tô distante de anjinhos há mó tempão. Faz o banco logo, velho. Ó, como é que o anjinho fora por trás dos vídeos. Vocês viram, gente? Que o anjinho do nada vira um babaca, pois é. Olha aqui, anjinho. Tem uma rampa aqui. Ó, suba aqui. Siga meus bols. Aí, foi. Boa, boa, boa. Agora tem que ter uma manhazinha pra entrar aqui, ó. Tem que dar um embalinho pra frente, pra trás e vir. Tipo assim, tu faz assim, ó. Ó, mas vai. Tá entendendo? É, com muito esforço você consegue. O bagulho é o seguinte, você vai ficar aqui dentro, pronto pra sair. Dessa vez eu vou puxar o caixinha, mas eu vou deixar saberem que tem alguém dentro, entendeu? Eu vou fazer saberem que eu tô cagando, entendeu? Então, eu vou sozinho agora nessa jornada e você vai ficar aqui dentro. Se por algum acaso... Presta atenção. Se por algum acaso a polícia vier atrás de... Se por algum acaso a polícia vier atrás de mim, eu preciso que tu esteja aqui pronto, porque eu não vou conseguir dar a fuga com o banheiro clínico, entendeu? Ah, isso é isso pra mim, né? É, tu que se fuga. Legal, sabe que eu tô com uma AK, tô com munição, 5 e um monte de coisa, né? Tomara que você perca a tua AK, tomara que tu perca a munição, tomara que tu... Eu já tô indo roubar a minha caixinha pra lucrar vários web dinheiros, ok? Já estou aqui com meus 2.956 dólares angolanos, entendeu? Enquanto a polícia não descobrir que eu sou um web criminoso, fica na NC perto de mim fazendo barulhos web esquisitos, ok? Pros web policiais desconfiarem da nossa web ação, ok? Ai, não preocupa não! Pode ser assim? Se alguém puder clipar essa parte do vídeo e me mandar esse clipe, entendeu? Pra eu poder começar a usar isso contra o anjinho, eu vou agradecer. Meu Deus, meu Deus, a polícia tá vindo, a polícia tá vindo, a polícia tá vindo! Meu banheiro não distraga com a gente. Ai, foi, 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 foi. Meu Deus, mano, 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 que... Ai, caralho. Vai, vai, agora, agora é contigo, agora é contigo, anjinho. Gêmeo, gêmeo, dá tapa na cara, fala, fala, ei, velho, Bolsonaro, é possível. De novo esses banheiros, velho? Vai, velho, vai, gente, vai, gente. Tô em cima do posto aqui, os pressionados aqui embaixo, velho. Os pressionados aqui embaixo, velho, tô aqui em cima do posto. Uai, uai, uai. Olha lá, olha lá, olha lá, sei lá. Eles procuraram, né? Ô, eu tô me perdendo aqui em cima, velho, tô aqui em cima do posto, pressionados aqui embaixo. Eu vou te ver. Ah, tô aqui em cima do posto. Eu tenho certeza que deve ter alguém nesse banheiro velho aqui. Meu Deus, 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 meu Deus. Tão achando que eu tô em cima, eu tô dentro do banheiro, eu tô em cima do posto aqui, de uma burra. Cara, deve tá no banheiro, mano. Foi abrir a porta, eu tô aí, gente. Oi, gente, tchau pra vocês, viu? Oi, gente, tudo bom? Tá cagando aí, cara, que porra é? É, eu caga dou fuga, seus pobres, adeus. Você não vai dar fuga não, irmão. Cara, você não tem noção da merda que eu vou fazer agora, tá? Merda, você já fez o de monte. Ixi, meu Deus do céu, aí, viu? Se eu não posso bater no posto aqui, deixa eu só fechar essa porta aqui, que tá estranho eu dando fuga com a porta aberta, né, gente? É uma coisa muito indecente, entendeu? Enquanto eu dou a fuga, eu já quero mandar um salve pro Murilo Caribone. Tamo junto, mano. Tu ainda tá no início ou tu já foi pro banheiro químico público? Tô vindo por aqui pro local aqui do QRB, do PSL, do PSL, do PSL, do PSL, do PSL, do PSL. Essa porcaria. Ô, policial, você não pode bater em mim, tá? A fuga é limpa. Tão chegando. Não é porque eu sou um depósito de fezes que tu pode ficar batendo em mim. Tu não pode dar tapa na minha cara só porque eu faço cocô, entendeu? Bora logo. Onde é que você tá, viado? Mano, eu não consigo dirigir isso aqui, velho. Isso aqui é complicadíssimo. Situação complicada. Situação triste. Pega a cordinha aqui, ó. Pega a cordinha aqui. Pega a cordinha. É, sabe que não pode me atirar, né? Sabe disso, né? Bora logo. Vou dar aí descarga você dentro aí pra entupir essa porcaridinha. Oxi, meu Deus do céu. Eles sabem que eles não podem me atirar porque não pode atirar em cocô, entendeu? Meu Deus do céu. Pera aí que agora eu peguei a minha velocidade. Eu vou botar gasolina de avião. Me engei gasolina de avião, o bagulho ficou rápido. Ficou rápido, gasolina de avião. Calma, 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 gente. Calma, gente. Foga limpa, gente. Que boa, nossa, gente. Polícia compreensiva, eu nunca vi isso. Gostei de vocês, viu, gente? Da próxima vez eu cago em cima de vocês. Cara, a gente vai ter que fazer isso logo, Anginho. Pelo amor de Deus. Eu tô me estressando. Pariando logo, velho. Eu tô me estressando, velho. Eu tô me estressando bastante. Tá pronto aí, Anginho? Tá pronto aí? Então eu tô chegando, rapaz. Ai, calma, 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 calma. Nossa, velho, eu errei. Cala a boca, pobre. Eu consegui errar de caverna aqui, de túnel, sei lá o nome. É, você é muito burro, velho. É, agora, velho. Tá preparado, tá preparado? Tô aqui. Polícia tá aqui, polícia tá chegando, velho. Eu tô chegando, tô chegando. Só não sai ainda, não sai ainda. Calma aí. Espera um pouco, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Certei, certei. Desce o quê, rapaz? Vai tomar no seu rabo? Bora, baranjinho, calma aí. Deixa eu só conseguir entrar aqui, rapaz, que tem que vir no ângulo, num ladinho assim, mas eu vou te dizer que é uma dificuldade pra entrar nessa desgrácia. E aí, lá ele. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Entrei, entrei, entrei. Deixa eu só entrar e te sai, deixa eu entrar e te sai, deixa eu entrar e te sai. Meu Deus, cara, você tá se beijando. Vai, 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 vai. Meu Deus, que caramba, meu Deus. O bagulho não vira, o bagulho não vira. Foi, 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 ós. Então é isso, rapaziada, mais uma fuga de merda dada, fechou? E quem não se inscrever aqui no meu canal secundário vai ficar careca.